Olá, boa tarde. Confira a partir de agora a transmissão da 42ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 26 de novembro. Boa tarde a todos. Havendo coro e presente do Ministério Público Especial de Contas, invocando a pretensão de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Câmara para aprovação a ata da 41ª Sessão Ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Discussão, votação aprovada. Leitura de expediente. Não há expediente, senhora. Comunicações da presidência, sorteio de processo também não tem. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e conselheiro substituto para comunicações e registros. Presidente. Palavra ao conselheiro Sérgio Borges. Eu quero solicitar a inclusão em pauta. Processo 11.258.2014. Só. Ok, senhor conselheiro. Demais conselheiros? É, aqui. Está bom dia, o senhor está a cautelar, não? Ah, essa aqui do conselheiro Sérgio, né? Ok. Apreciação, dividido em cautelares, conforme solicitado pelo conselheiro Sérgio Borges. Palavra com vossa excelência. Obrigado, presidente. E mais, senhores conselheiros, senhor procurador. Processo TC 11.258.2014. Prefeitura Municipal de João Neiva, cuida-se de representação, alegando suposta irregularidade praticada no âmbito do edital de pregão presencial 056.2014. Que objetiva a acção de pneus para o atendimento das necessidades da frota da Prefeitura Municipal de João Neiva. A suposta irregularidade residiria no fato de um ente licitante ter decidido realizar o certame sob o critério menor preço por lote, ao invés de menor preço por item. O ente licitante decidiu agregar em três lotes diversos itens. No lote 1, objetivos de aquisição de pneus para atendimento da frota municipal. Lote 2, para atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Enquanto no lote 3, visa-se ao atendimento do Fundo Municipal de Assistência Social. Utilizando como base o artigo 15, inciso 4, e o artigo 23, parágrafo 1º da Lei 8.666.93. O representante insurgiu-se quanto o fato de a administração está licitando por lotes e não por itens. Recomendado pela Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos é a divisão, tanto quanto possível, sabendo-se que, ao agregar diversos itens em um lote, corre-se o risco de se proceder a uma contratação menos econômica. As regras, entretanto, não tornam qualquer agregação de itens e lotes, por si só, ilegítimas, já que razões de ordem técnica podem justificar a licitação por lotes. Analisando os autos, é possível fazer-se duas observações. A primeira delas, no sentido que os itens agregados nos três lotes são semelhantes. Todos se referem a pneus. A segunda é de que o ente licitante ainda não teve oportunidade de vir aos autos e tentar justificar tecnicamente sua escolha na divisão dos lotes, a fim de possibilitar uma análise profunda dos fatos. Considera-se essa corte de contas? Sempre prima sua atuação na proteção ao erário. Entende-se que se faz presente sofrermos boniores capazes não de respaldar a suspensão do certame que se encontra em curso, mas sim determinar o gestor público que se abstenha de homologar o certame e, em consequência, proceder à assinatura do contrato e de mais fases de despesa pública até que seu órgão de controle interno ateste que os valores dos licitantes vencedores atendem ao princípio de economicidade encontrando-se dentro do valor de mercado. e suposto voto pelo conhecimento, recebimento e processamento desta representação na forma dos artigos 177 com comitante 181 do regimento interno deste tribunal para que a seja deferida medida cautelar no sentido de se determinar ao gestor público que se abstenha de homologar o certame e, em consequência, proceder à assinatura do contrato e demais fases da despesa pública até que seu órgão de controle interno ateste que os valores dos licitantes vencedores atendem ao princípio da economicidade encontrando-se dentro do valor de mercado. b. Sejam notificados os responsáveis para que nos tenhamos o parágrafo 4 do artigo 125 da Lei Complementar 621-2012 prestem as informações quanto aos itens questionados na representação justificando sua escolha em agregar diversos itens em lotes conforme conta do edital do certame um prazo de 10 dias para que se envie cópia da exordial e da MTP 837-2014. c. Seja cientificada a representante do teor dessa decisão conforme o mandamento do artigo 307 parágrafo 7 do regimento interno. É o voto, presidente. Conselheiro Sérgio Borges relatou o processo TC 11-25-2014 Conhecer, deferir, pedido de cautelar, absteço de homologar o certame, notificação 10-D de Ciência. processo de votação, como vota o conselheiro Sérgio Abudib. Acompanho. Eu também acompanho. Devolução de processos. Processo 44-57 Ele está com o Sérgio Abudib a primeira sessão. Prorroga, conselheiro. Solicito. Prorrogado. Leitura de Acordo e Pareceres Conselheiro Abudib. Senhor presidente, senhoras e senhores, Acordo TC 882-2014 Processo TC 61-16-2012 Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, FAPS Comunicação de Instalação de Tomada de Contas Exercício 2011-2012 Arquivamento Acordo TC 883-2014 Processo TC 58-74-2013 Auditoria, exercício 2013 Prefeitura Municipal de João Meiva Não conhecer arquivamento Por fim, Acordo TC 930-2014 Processo TC 44-58-2013 Fornecimento de informações da Câmara Municipal de Tancas Receber como representação, improcedência, determinação e arquivamento É só Parabéns do Conselheiro Sérgio Borges Acordo TC 887-2014 Processo TC 2605-2014 Prestação de Contas Anual Agência Reguladora de Saneamento Básico E Infraestrutura Viária do Espírito Santo Arce Regular Arquitação Arquivar Acordo TC 888-2014 Processo TC 34-86-2013 Prestação de Contas Anual Fundo Municipal de Saúde de Santa Tereza Exercício 2012 Regular Arquitação Arquivar Acordo TC 933-2014 Processo TC 387-2014 Prefeitura Municipal de Apiacá Representação Não Conhecer Arquivar Acordo TC 967-2014 Processo TC 453-2013 Prestação de Contas Anual Exercício 2012 Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. Ceasa Contas Regulares Com Ressalva Quitação Determinação Arquivar É só, presidente Acordo TC 786-2014 Processo TC 2882-2013 Prestação de Contas Anual Instituto Presidente do Servidor Municipal de Rio de Novo Sul Exercício 2012 Regular Arquitação Recomendação Arquivar Acordo TC 787-2014 Processo TC 20-09-2012 Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins Exercício 2011 Regular Arquitação Arquivar Acordo TC 788-2014 Processo TC 64-46-2008 Com uma representação Em fase da Secretaria Municipal de Ação Social de Bom Jesus do Norte Reconhecer prescrição da pretensão punitiva E extinguir o processo Sem resolução de mérito Arquivar Acordo TC 884-2014 Processo TC 25-92-2014 A questão de coisa anual do Fundo de Modernização e Incentiva e Cobrança da Dívida Ativa e Reestruturação Administrativa da Procuradora Geral do Estado FUNCAD Exercício 2013 Regular Arquitação Determinação Arquivar Acordo TC 885-2014 Processo TC 3386-2013 Fundo Municipal de Saúde de Vila Valéria Processo de Coz Anual Exercício 2012 Regular Arquitação Arquivar Acordo TC 964-2014 Processo TC 2663-2014 É o Fundo Municipal de Saúde Alfredo Chaves Processo de Contas Anuals Decídios 2013, Contas Regulares, Quitação Arquivar Julgamento Processo Tem um pedido aqui de preferência Parabéns com o conselheiro Sérgio Aludim Senhor Presidente Processo 2622 É uma prestação de contas anual Frente do exercício 2009 É um pedido de sustentação oral Consulto está presente? Consulto a parte interessada Da prestação de contas anual 16 2009 Da Câmara Municipal de Alfredo Chaves Presente, doutor advogado Muito bem, vou fazer o relatório Processo 2622 Apenso 2523-2010 Tratos altos Prestação de contas anual Da Câmara Municipal de Alfredo Chaves 26 2009 Superstabilidade do senhor João Bosco Costa Prestação de contas anual Foi protocolizada nesse tribunal Através do ofício 59-2008 Autuada em 30 de março de 2002 Portanto, dentro do prazo regimental Confrontando-se a despesa fixada 1.054.000 Com a despesa executada 959.037 Percebemos uma economia De 94.962 Balanço financeiro Apresenta uma disponibilidade Para o exercício seguinte Da ordem de 11.969 reais Balanço patrimonial Saldo patrimonial positivo Na ordem de 1.109.928 E 70 centavos Superávit financeiro Da ordem de 48.898 reais O município obteve Uma receita corrente líquida Da ordem de 21.917.000 O gasto com pessoal em cargos Foi da ordem de 2.69% Cumprindo os limites máximo e potencial O gasto aos vereadores Da ordem de 322.800 reais Dentro do limite constitucional De 5% Inferior a metade O gasto total Com folha de pagamento De 487.407 reais Também dentro do limite De 757.000 O gasto total Do poder legislativo De 957.000 Abaixo do limite constitucional De 1.473.000 O que fez com que Fossem julgadas As contas regulares Conforme sução técnico Conclusiva 55.2011 Parecer Do procurador Doutor Luciano Vieira Gerando o acordo 61.2011 No processo 25.30 Em apenso A sexta Com relatoria técnica Lebarou o relatório De auditoria Com Seguintes irregularidades Ausência de orçamento prévio Ausência de lei Para concessão de linhas Telefone celular Vereadores Contratação de serviço Por valor superior Estimado Contratação de assessoria Para realização de serviços Rotineiros E ausência de controle Interno Após a apresentação Justificativas O núcleo de engenharia E obras Neo Elabora Sucessão de engenharia Conclusiva Inserida Permanecendo regularidades Falta de projeto básico E planeio orçamentário Adecada Contratação de serviço Com preço acima do orçado E ainda Superfaturamento Dos serviços executados Em desacordo Com a especificação Na carta convite 03A 2009 O núcleo de estudo técnico A análise conclusiva A NEC Elabora a instrução TEC conclusiva E TC Quanto Aos demonstrativos Contáveis E financeiros Pela regularidade Com relação Ao processo TC 2530 Que é o relatório Auditoria E o relatório TEC Auditoria Mantido as seguintes Regularidades Ausência de orçamento Prévio Contratação de assessoria De serviço Orteneiro Com Ressarcimento 19.350 reais Falta de projeto básico E planilha orçamentária Ausência de repetição De certampe Exigência de requisito Para habitação Não foi vista em lei Ausência de parecer técnico Jurídico Sobre licitação Irregularidade Instrumento convocatório Indevida habilitação De licitante Que deixou de apresentar Documento exigido No edital Preço contatado Acima do orçado Possível Dissacimento De 1.503 reais Ausência Instrumento De ordem De compra Superfaturamento No serviço Executado Da ordem De 8.500 reais Ausência De fiscal De contrato De preposto Indicado Pela contratada De pagamento De encargos Fiscais E previdenciários De termos De recebimento Definitivo E recibo Provisório Exercício Legal De profissão Parte do Ordenador De despesa Ausência De anotações De solidariedade Técnica Junto Ao CREA Por todo o exposto Pugna A área técnica Por acolher As razões Justificativas Apresentadas Por a NGCEL Excluindo E por Messias Antônio Pico Incluindo Responsabilidade Rejeitar Parcialmente As razões Justificativas E julgar Irregulares As contas Do senhor João Bosco Costa No exercício De 2009 Com ressarcimento De 29.372 reais Equivalente A 15.170 VRT Sendo solidária A senhora Brígida Boteca Borlote Duarte Presidente Da CPL Antônio Negreiros Neto Membro da CPL Procurador Da Câmara E Raquel Vanelli Membro da CPL Com relação Ao valor De 708 VRT E a copresa Contratada Em relação Ao valor De 4.420 VRT Rejeitar Ainda Parcialmente As razões Justificativas E julgar Irregulares As contas Do senhor Abrígida Boteca Borlote Duarte Presidente Da CPL Antônio Negreiros Neto Procurador Da Câmara E membro Condenando Ao ressarcimento De 1.503 reais E 33 centavos Equivalente A 708 VRT Da mesma Forma A senhora Raquel Vanelli Sugere Ainda Que o plenário Dessa Corte Determine O gestor Atual Com fundamento No inciso VI A implantação Do sistema De controle Interno Sugere A aplicação De multa Individual Ministério Público De contas Através Aparecer A lábua Do iminente Procurador Luciano Vieira Pugna Pelo Desantreamento De evolução Interessada Das peças Apresentadas No nome José Luiz Gander Em razão Da intempestividade Seja mantido Em colo Meu acordo 161-2011 Seja o processo De auditoria Relatório Convertido Em tomada De contas Especial Julgando Irregular Condenando O senhor João Buscosta Ao ressarcimento Previsto Pela área técnica Da mesma forma A senhora Briga da Boteca Borlante Duarte Antônio Negreiros Neto E Raquel Vanelli Seja ainda Também Condenado A Cooperativa De prestadores De serviços Especializados Também Na forma Prevista Pela área técnica Com multa A todos Os interessados Sejam Regulares Os atos Praticados Por Messias Antônio Piccolo E pela Sociedade Empresária Em Gessel Conforme Previsto Pela área técnica A solicitação De sustentação Oral É o breve Relatório Devo a palavra Vossa Excelência Convido O representante Dos responsáveis Da Câmara Municipal De Alfredo Chaves 15 minutos Prerogáveis Por mais 15 Excelentíssimo Conselheiro Presidente Demais Conselheiros Aqui Presentes Representante Do Ministério Público Especial De Contas Servidores E demais Presentes Uma boa Boa tarde Nosso Caso Em concreto O Corpo Técnico Do Tribunal De Contas Do Estado Do Espírito Santo Apontou Em seu relatório Supostas Irregularidades Na Prestação Na Prestação De Contas Do Exercício De 2009 Entre tantas Irregularidades Apresentadas Gostaria Indicando A Necessidade De Ressarcimento Aos Cofres Públicos A primeira Situação É a Contratação De Serviços Públicos Serviços Jurídicos Pela Câmara Municipal De Alfredo Chaves A princípio É necessário Que tenhamos Uma breve Situação Um breve Relato Exposição Da situação Da Câmara Municipal Naquela Naquela Ocasião Não havia Em seus Quadros De Servidor Efetivo O cargo De Procurador Isso Por si só Já contava Uma situação Como podemos dizer De necessidade Da administração E não estamos aqui Questionando se Estava certo Ou errado Estamos apenas Relatando a situação Naquele momento Entre os seus Cargos Comissionados Havia apenas O cargo De Procurador Geral Do Município Além dos Serviços Rotineiros Que são As atribuições Da Procuradoria Da Câmara Auxiliando O Poder Legislativo Na sua função De legislar E fiscalizar O Executivo Havia também Para o Procurador Geral A incumbência De participar Também Da comissão De licitação Orientando E dando Parecês Em verdade Havia uma Sobrecarga De serviço Que Da forma Como se Encontrava Comprometia Até O exercício Da atribuição Dos membros Do Poder Legislativo Daquela Casa de Leis Então Este Era o cenário Naquele momento Em que houve Essa contratação Também É importante Relatar Que em momento Algum Em momento Algum O corpo Técnico Do Tribunal De Conta Do Estado Espírito Santo Relatou Ou mesmo Constatou Que o serviço Não foi prestado Pelo contrário O serviço Foi prestado E de forma Eficaz Não há Então Que se discutir Se houve A prestação Do serviço Ou não O que se discute É a regularidade Ou não Dessa contratação Dessa forma Caso Esse colegiado Caso O nosso Egrégio Tribunal de Contas Venha A condenar O ordenador De despesa Daquela época A ressarcir O valor Que foi pago Para essa Prestação De serviços Jurídicos Ele estaria Sim Fazendo com que O Estado O Estado Lato Senso No caso O município De Alfredo Chaves Tivesse Tivesse um Enriquecimento Ilícito Em contrapartida Ao serviço Que de fato Foi prestado Então Senhores Conselheiros Ao ver Do justificante A pena De ressarcimento Ela não se mostra A mais adequada No caso Concreto Isso Se falarmos Apenas Do serviço Que foi prestado Do outro ponto De vista Entende Também O justificante Que A contratação Em si Não se parece Efetivamente Regular Irregular Em casos Semelhantes Ou Próximo A realidade Recentemente O próprio Tribunal De Contas Do Estado Espírito Santo Ao julgar As contas E ao Julgar Um pedido Da ex-prefeita De Marechal Floriano Reconheceu A regularidade Desse procedimento Peço Vênia agora Para transcrever Trecho Da manifestação Do conselheiro Rodrigo Chamon Que à época No processo Assim se manifestou Nesse aspecto A exemplo Dos serviços De assessoria Contábil Entendo Que relevantes São os serviços Jurídicos Para que o prefeito Possa desenvolver O seu mistério Com segurança E legitimidade Não sendo Criveu A possibilidade De fazê-lo Sem o mínimo Respaldo De uma assessoria Jurídica Nesse aspecto No caso concreto A terceirização Implantada Pela prefeitura De Marechal Floriano Não se revela Irregular Por inexigibilidade Por inexigibilidade De conduta Diversa Ante a situação Encontrada No primeiro ano De mandato Repito ao final Ante a situação Encontrada No primeiro ano De mandato Não se trata Do mesmo exemplo São câmara E prefeitura E prefeitura Se faz menção A situação Do primeiro ano De mandato Assim como Nós aqui Estamos expondo A situação Da câmara De Alfredo Chaves Naquele momento Paralelamente A isso A essa situação Por denúncia De populares Lá no município De Alfredo Chaves Essa situação Chegou ao conhecimento Do Ministério Público Estadual E a então Representante Do Ministério Público Estadual Lotada Na comarca De Alfredo Chaves Realizou o procedimento De averiguação Em tal situação E constatou Que a situação Também Como aqui Apresentada Carecia De irregularidade E determinou O arquivamento Do procedimento Administrativo E A sua remessa Ao Conselho Superior Do Ministério Público Para a homologação Esse procedimento Se deu Em 23 de julho De 2012 Ou seja Até mesmo A representante Do Ministério Público Estadual Da comarca Que Consegue Por questão De territorialidade Está mais presente Entendeu Como Como regular A situação Entendeu A situação Que se passava Naquele momento E optou Pelo arquivamento Do procedimento Administrativo Visando apurar Essa irregularidade Então Senhores Conselheiros Ao entender Do justificante O procedimento Não está Aceifado De irregularidades Todavia 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 Se esse Não for O entendimento De vossas Excelências O justificante Apela ainda Que a pena De ressarcimento Não seja aplicada Em caso Em caso Qualquer Em situação Qualquer Por que? Aplicar a pena De ressarcimento Ao ordenador De despesa Daquela ocasião Seria A mesma Coisa Que fazer Com que Estado Se enriquecesse Usando A frase Celere De Jesus Cristo Quando foi Perguntado E ele Respondeu Dai a César O que é de César Fazemos Um paralelo E colocamos Com o exemplo Dai ao Estado O que é do Estado E dai ao justificante O que é do justificante A condenação A possível condenação Em pena De ressarcimento Trará Enormes Prejuízos E com certeza Seria uma decisão Que não Demonstraria A total Justiça No caso Em apreço Desse ponto O segundo ponto Que o técnico Do tribunal Apontou Indicou Como caso De ressarcimento É Uma constatação De que houve A contratação Acima do preço De mercado Em palavras Resumidas Houveram Toda a contratação Precede o orçamento E esse orçamento Foi realizado E o valor Do serviço Do orçamento Previo Ele foi Orçado Em R$ 27.866 R$ 0,67 O preço médio Três empresas Cotaram O preço médio Foi de R$ 27.866 R$ 0,67 Por ocasião Da realização Da licitação A empresa Vencedora Conseguiu Arrematar Conseguiu Vencer O Cerdano Pelo preço De R$ 29.370 Detalhe As empresas Que cotaram Não se predisporam A participar Da licitação E não puderam Confirmar O preço Orçado Houve Uma diferença Entre O preço Contratado E o preço Inicialmente Orçado De R$ 1.503 R$ 0,33 Ou seja Pouco menos De 6% A diferença O detalhe Mais importante E também Que embasa A defesa Do justificante É que Esse valor Que foi contratado É menor Que o valor Apurado Pela tabela Do IOPES Que é A tabela De referência Usada Em nosso estado Do Espírito Santo Ou seja O valor Contratado De forma Nenhuma Estava Acima Do valor De mercado Dessa forma Entende também O justificante Que a pena De ressarcimento Seria injusta E descabida Tendo em vista Que o valor Contratado Foi menor Que o valor Apresentado Pela tabela Do IOPES Comumente Usada No nosso estado Inclusive Nos órgãos Do nosso governo Do estado E o IOPES É o próprio Instituto De obras Dessa forma A princípio Pode parecer Que houve Um enriquecimento Sem causa Porém Isso de fato Não ocorreu Porque o valor Efetivamente Contratado Correspondia Sim A época Ao valor De mercado Que se Apresentava Naquele momento O terceiro ponto Apontado Pelo corpo técnico Do tribunal De contas Foi em relação A um Replaninhamento Realizado Na época Todavia Há de se admitir Que houve A irregularidade Na forma De conduzir Esse Replaninhamento Alguns itens Que estavam Previstos No contrato Original Não foram Realizados Daí se apurou Daí se apurou Pelo corpo técnico Um valor A maior A se ressarcir De 8.519 Reais E 4 centavos Todavia Como dito O procedimento Admita-se Foi feito Foi feito De forma Irregular Foi feito De forma Informal E não foi Feito O aditivo Para Regularizar E oficializar O Replaninhamento Que fez Por outro lado Outros Outros serviços E outros Materiais Foram Empregados Pela Vencedora Do certame Na mesma Obra Por questões De adequações Técnicas E esses Outros serviços E outros Materiais Suplantaram O valor Que deixou De ser aplicado E Além De cobrir O valor Esse Serviço E esses Materiais Que foram Colocados Na obra Excelente Isso Seu presidente Gostaria de pedir A prorrogação Por mais Tempo Esses Outros Esses Outros Serviços Materiais Que foram Apresentados Na obra Eles só vieram Beneficiar A própria População Então Dessa mesma Forma Se falar Em ressarcimento Quando na verdade A prestadora Do serviço Além De disponibilizar E efetivamente Entregar O valor Que foi Contratado Ainda houve Um valor Mais Um gasto A mais Na Na efetivação Desse Serviço O artigo 61 Da lei Orgânica Do tribunal De contas Estabelece A possibilidade De anexar Documentos Quando Da efetiva Sustentação Oral E diz A fase De apreciação Ou de julgamento Observará As normas Previstas Para cada Espécie De procedimento Submetido Ao tribunal Na forma Dessa lei Cumprimentar E o regimento Interno Parágrafo 1 As partes Poderão Produzir Sustentação Oral Desde que Requerida Previamente Sendo permitida A juntada De documentos Essa Documentação Ela está Preparada Assim como Memorial Nessa documentação O justificante Solicita Em vossa Excelência Excelência Com certeza Apreciarão O procedimento Que foi realizado No Ministério Público Estadual Na comarca De Alfredo Chaves Junta também Outros dois Demonstrativos O primeiro Com base Em elementos Fotografias E planilhas Que demonstram Que O valor Do material E o valor Da mão de obra Que foi Alocado Na obra Suplanta Aquilo Que em tese O corpo técnico Do Tribunal De Contas Apurou Para o Ressarcimento E também Apresenta A comparação Da tabela Do IOPS No primeiro Caso Sustentado Então A juntada Dessa documentação É de suma Importância Para que Haja um julgamento Justo Nesse processo Mais Mais Do que O que dizem Os documentos É de conhecimento Geral Que o Tribunal De Contas Sempre primou Pela verdade real De Não permitir De forma Alguma Que qualquer Ordenador De despesa Ou qualquer Pessoa Provoque Ao Estado Um prejuízo E da mesma Forma Sempre primou Por evitar Que haja Também Um enriquecimento Ilícito Do Estado Em detrimento De quem quer Que seja Então Dessa forma A princípio Reitera-se O pedido De juntada Dessa documentação Com a justificativa Que está anex A justificativa Com a documentação E que Seja Apreciada As contas E sejam Julgadas Como regulares Todavia Se esse Não for O entendimento De vossas excelências Que esses Pontos Em que O corpo técnico Apurou Possível Situação De ressarcimento Que seja Aplicada Pena diversa Da Pena de Ressarcimento Para que seja Feita de fato A justiça Nesse caso Quanto aos demais Itens Apontados A defesa Já foi juntada Ao processo Anteriormente A defesa Prévia E Nesse momento Se ratifica Tudo aquilo Que já foi Apresentado Dessa forma Pede a vossa excelência Que seja Apreciado Todos esses Pedidos E julgado Procedentes Ao justificante Muito obrigado E uma boa tarde A todos Eu vou Avar a vossa excelência Sérgio A pedida Seguramente Toda a ferida Juntada Com as Providas Requeridas Retirando o processo De qualquer Caminhada Até Para a Ex Eu vou Avar a vossa excelência Eu vou Avar a vossa excelência Aos Senhores Que eu Tenho O Se pudesse Relatar O processo De acordo Obrigado E Obrigado O O processo 35, 32, 34, opção reversa O processo 6008, 2014, opção reversa O município principal de saúde vira a sua Acompanharia até o centro de saúde e pontos Pelo saneamento e decisão O processo 19 de novembro de 2014 Fiscalização ordinária, auditoria e decisão de 2013 Acompanhe a interiabilidade técnico Conforme expulsa a decisão tecnicial Voto nos tempos do artigo 358 Do regimento, darei complementar pela citação dos seguintes responsáveis Marcelo Oliveira Machado José Tadeu Marino Ébio Madeira, Cristóvão e outros Conselho a todos os responsáveis do Estado Quase 30 dias para apresentarem a sua justificativa De julgar pertinência individual ou coletivamente Visando subsidiar os sindicatios de irregularidade Ou ressarcimento com a decisão tecnicial ITI 1536-2014 No relatório de auditoria RA 033-2014 Voto também pela convenção dos presentes E tomar de conta especial Com base do artigo 57 4 Anos da lei 602-211 Com as determinações e recomendações da área técnico Sugeridas por equipe técnico E sacaram desde fazê-la Fazê-las nesta oportunidade Para analisá-las após o oitivo do responsável Contra o ajudamento dos presentes ao Tendo a minha divergência Provo ao processo aí Discussão Voto os Por favor Sérgio Gordi A Copa Sérgio Gordes Processo 26 de fevereiro de 2010 A PESC 34 de fevereiro de 2010 Instituto de assistência dos servidores Municipal de Pantedol PesC 34 de fevereiro de 2009 Responsável José Roberto Machado Sampaio Oeste de Poreira de Oliveira Com os presentes ao PesC 35 de fevereiro de 2009 Assistência dos servidores do Instituto de Previdência Assistência dos servidores do Instituto de Pantedol Artigo da lei 60 de 2009 Sobre a responsabilidade do senhor José Roberto Machado Sampaio Sampaio Gordes PesC 35 de fevereiro de 2009 Onde se verifica através do acordo de C 359 de 2012 Que foi julgada regular Pensando contra o Instituto de Pantedol O coordenador Sra. José Roberto Machado Sampaio Alcomunidade A Línea de Deputação Entretanto Houve aplicação de multa do valor PesC 35 de fevereiro de 2009 Ao senhor Eu sou o Wesley Moreira de Oliveira Foto no sentido de que Seja pedido somente Quitação O sistema de artigo 481 De regimento Ao senhor O Wesley Moreira de Oliveira Na qualidade do educador Desprezo do Instituto Previdência Efeito exercício de 2009 Previdência Processo 98 de 2014 R.R.O. Prefeito Prodigo Que 4. Previdência Foto Você diz que se evitir Parecer de alerta O senhor Luís Figuilhas Fio Guilhas Prefeito Principal de R.R.O. Processo 10 516 814 R.R.O. 4. Prefeito Principal de Vila Valério Luismar Melch Você diz que se evitir Parecer de alerta Ao senhor Luismar Melch E o processo 1745 Retirado de pauta Portanto Conselheiro De Antônio Relatou o processo 3582 1114 Arquivar 5304 1114 Ativar P008 1114 Ativar Processo 1922 1114 Convertir Em tomada de contas Citação Modificação Processo 2651 2010 Processo 920 1015 9212 Processo 9290 Alerta Processo 10 1516 Alerta 1114 E o processo 75 Retirado de pauta Eu convido Convoco O senhor Convoco 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 Citação Para Assumir a presidência Do que ele disse No tempo Que ele disse Que ele disse Conseguimos Porque o processo 366 28 2114 Comissão Na revessa De transmissão De contas Emestral Convoco Convoco Seis Convoco Emestral 1314 2013 Convoco Menos Convoco Cret Convoco Concerto Quero Convoco Convoco Processo de contas anual do Fundo Estatual de Ciência e Tecnologia. Processo de contas anual do Fundo Estatual de Ciência e Tecnologia. Processo de contas anual do Fundo Estatual de Ciência e Tecnologia. Processo de contas anual do Fundo Estatual de Ciência e Tecnologia. Processo de contas anual do Fundo Estatual de Ciência e Tecnologia. Processo de contas anual do Fundo Estatual de Ciência e Tecnologia. Processo de contas anual do Fundo Estatual de Ciência e Tecnologia. Vamos lá para o brasileiro Guadalajara. Senhor presidente, senhoras e senhores. Passo a anotar o processo de admissão na Prefeitura Municipal de Puladeira, todos em porto, pelo registro. Terça, Juliana Pesco, Cazor, Josiane Alvo de Amorimozini, Cássia Maria Conicente da Silva, Cecília Morales da Conceição, Sandra Regina do Amoral e Neuza Maria Nomeira Farias. O processo de 1943, da Prefeitura de Puladeira, trata da admissão de Edione Soares, terra de Oliveira, que ele traz a manifestação da sétima Secretaria de Controle do Sistema pelo registro e do Ministério Público de Contas, por considerar prejudicada a análise do ato e devolver a origem. O Ministério Público de Contas fundamenta seu ordenamento no fato de não haver nos autos qualquer declaração bem interessante de que ela poderia acumular os cargos do professor, na Prefeitura de Puladeira, no caso dessa admissão específica, com outro cargo que ela ocupava de professor do Ministério Público da Sérvia, pelo fato de não trazer a declaração de compatibilidade horária. Entretanto, fazendo uma análise mais apurada, pude identificar que, quando ela fez a declaração de cumulatividade, ela escreveu de próprio cunho de que ela faria só um horário matutino na Prefeitura da Sérvia, consequentemente, haveria compatibilidade horária. Em razão disso, eu estou acompanhando o horário técnico pelo registro do ato. Tenho aqui a gente. Em facilidade de emergência, eu coloco o processo em discussão, em votação e com a explicação absolutamente perfeita do conselheiro do ato. Eu vou acompanhá-lo na íntegra do senhor, como voto conselheiro do Sérgio Borges, que é a mesma forma. Prossegui, senhor. Prosseguindo, na apreciação de atos de pessoal e de lições no município de Quilabéria, todos em voto com o registro. Três artes da Silva da Silva Rosa, Edwin Cristina do Patrocínio, Maria Honorina Poçoes, Admaria Rosa da Silva Souza, Elayne Maria da Silva Ordeira Mauta, Odileia Bintempo Montete de Galiza, Índio Patrocínio Barbosa-Benezes, José Moíster-Cheira do Amaral, Luciléia Rosa de Freitas, de Tânia Bota-X. Admissão na Prefeitura de Linhares de Angélica Bernardino, também no voto pelo registro. Retornando às admissões na Prefeitura de Peloadreira, todas as propostas do voto pelo registro. Indereçados. Luciano Santos Graciano, Cleide Mara Quinto do Nascimento, Ana Paula Quintino, Maria Ediene Rodrigues, Luciano Cruz da Silveira Oliveira, Luciano Oliveira de Abreu, e devido anúncio da Letraira. Ainda com apreciação de atos de pessoal, agora com as notadorias do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, todos concordam pelo registro. Interessado, Maria do Carmo Pereira Reisem, Leia Ceciliano de Palma, Rosângela Maria Rousado, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, Aposentadoria de Luta de Caça da Costa do Campi, registro do anúncio parcialmente subsistente de decisão anterior, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Enxieta, Aposentadoria de Juvenal Benances Menezes, registro do anúncio parcialmente subsistente de decisão anterior, os processos seguintes do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Vitória, são revisões de aposentadoria, todas pela regularidade da presente revisão, interessado, Roseméio, Marcos da Silva, Sandra, Brumão, Freitas, Maria de Almeida Soares, Sandra, Sola e Cessa, e Hélia Borges, Fraga, Serrano. Na Prefeitura Municipal de Iconha, Aposentadoria de Lucimério Conceição de Marcos, registro do anúncio parcialmente subsistente de decisão anterior, aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Instituto de São Paulo, todos com voto pelo registro. interessados, Marcos Arrubo, Marcos Arrubo, Congresso Gabelar, Maria Antônia Teixeira, Rosi Béria, Parceira Sabarense Machado, Pedro de Falsinha, Gerson Moreira, Marício Criano, Ivan Eduardo Oliveira, Celi Luiz França Alagoano, Leite Mar e Leite da Souza, Nara Sandra Pereira da Silva Silva, Neuza Carlos, Marcia Bárbara de Figueiredo, Maria Pecini dos Santos, Leite Aparecida Silva Gomes, Aldina Zéle Pérez Matsuzay, Sueli Machado Luiz e Amélia Pessoa de Figueiredo. O processo 44-67-2013, apresentadoria Maria Fábio Cândido, Bárbara de Olho, permanece sob vista do conselheiro Sérgio Sérgio. Obrigado. Por sua vez, em face da existência de ação judicial, o mais sensato é aguardar a solução do momento. De forma que há uma divergência manifestada por sua excelência na sessão anterior, como se tem vistas, eu não podemos votar agora, eu estou acompanhando o voto de sua excelência, em sua vida popular, a técnica, pelo sugestamento aguardando a decisão judicial, permanece o processo, a discussão em face da divergência existente entre o Ministério Público e a área técnica. Em votação, como vota o conselheiro, Céano Bostos? Vale a prosseguição. A prosseguição do processo é 688-2014 e a prosseguição do dia 13 em dia, também na mesma situação do anterior, e estava adiado aguardando o prosseguimento, Então, pelo sobressamento dos treinos, devolveu a origem. Tem a mesma divergência, a mesma divergência, já explicitada nessa sessão, a próxima sessão. Do Instituto de Previdência do Serviço do município da Serra, aposentadoria de Eduardo Zé Língues, Maria, Nicatieri, Germont e Justiça. Aposentadoria do Instituto de Previdência do município da Serra, aposentadoria de com voto pelo registro, interessados, Iguacir Batista Silva e Vanderveia Natal e Caparela. Do Instituto de Previdência do município da Opção, aposentadoria de Piratã de França, Balbino, no registro. Do Instituto de Previdência do Serviço do município da Serra, aposentadoria de Eduardo Zé Língues, e aposentadoria de Eduardo Zé Língues, registro. Do Instituto de Previdência do Serviço do município da Serra, aposentadoria de Eduardo Zé Língues, Lúcia Helena de H.A. Ferreira, Jornal Henrique Nunes, Edna Dolores Cazer, Tursi Maria Helena Lózio Belmonte. Do Instituto de Previdência do Serviço do município da Real, aposentadoria de Helena Maris que é o Salvador, registro. Do Instituto de Previdência do município da Serra, aposentadoria de Eduardo Zé Língues, registro. Do Instituto de Previdência do município da Perrine, intenção de Denise Leal Pereira Silva e outros, registro. Do Instituto de Previdência do Serviço do Estado do Espírito Santo, pensão de Hamilton Vieira Lucas, com o sobrestamento do feio, com a batalhação judicial e com o teor político. A única pensão do Instituto de Previdência do Serviço do Estado do Espírito Santo, que é o registro. Interessado, presidente Souza de Adelar, e o Instituto de Previdência do Serviço do Parque, que é o registro. Do Instituto de Previdência do Serviço do município de João Leiva, com a intenção de Denise Leica Silva e o registro. Do Instituto de Previdência do Serviço do Parque, da cruz, pensão de Maria das Graças do Correio de Jesus, registro, o processo 12 de pensão de Maria da Emílica Monteiro Pereira, retirado de Paulo, e os processos de reserva e numerada do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, todos concordam pelo registro, interessados em Manuel Pedro Ruiz Santos, Ivan de Souza, Camilo Falteiro, José Silva Bastos Cruz, José Maria Vasconcelos dos Santos, Valmer Kuga Renanis e Daniel Lopes dos Santos. Confio para o Instituto de Previdência do Estado, a reforma de Eusiel Vassilio Brison, registro. Obrigado. 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 Obrigado.